Entrevista com Melide, O Demônio Impuro, de Dom Giuseppe Tomazelli. Sua eminência, o cardeal Corrado Ursi, arcebispo de Nápoles, deu a sua opinião sobre este livrinho. É um escrito que não contém erros, é interessante. Que fique claro que isso fará muito bem. Nápoles, 24 de maio de 1984. O sumo pontífice Paulo VI, num dos seus iluminados discursos de 5 de novembro de 1972, mencionou o diabo e o mal que ele produz no mundo. Houve um clamor contra o dito Papa, certamente por parte dos ignorantes e irreligiosos. Mas a igreja ainda fala do diabo? Você ainda acredita em certos rumores de séculos passados? O diabo como pessoa não existe. Ele é a simples personificação ideal do mal em geral. Existe um livreto em circulação intitulado Entrevistas com o Maligno. Pensei que também eu poderia escrever um livrinho sobre o delicado tema, pois há 50 anos exerço a função de exorcista. E, aliás, tive muitas vezes a oportunidade de ver o diabo, na forma humana, lutar diretamente com ele. Ou melhor, ter sido agarrado diversas vezes pelo pescoço e maltratado. Pude estudá-lo, como veremos neste escrito, em suas diversas manifestações. Além disso, fui e sou o diretor espiritual de almas míticas, que geralmente são o alvo direto e terrível do próprio diabo. E como diretor de tais almas, pude observar fatos que pareceriam inimagináveis. Mas fui testemunha dezenas e dezenas de vezes. Para levar a cabo o tema, tive que montar a entrevista de forma ideal. Nem poderia ser feita de outra forma. No entanto, o que será explicado corresponde aos ditos e aos fatos. Dos quais fui testemunha ocular, testemunha auditiva e parte diretamente interessada. Melide, vamos conversar, fazer uma entrevista. Sei por estudo e experiência que você sempre trabalha para o mal. Pois está confirmado no mal e não pode querer outra coisa, senão o mal. Mas também sei que mesmo que você sempre queira o mal, indiretamente, contra a sua vontade, por disposição divina, você pode cooperar para o bem. Por isso acontece que muitas vezes você tenta o mal. E quem vence suas tentações é enriquecido com méritos eternos. Esta entrevista vai funcionar muito bem. E peço a Deus que o obrigue a responder as perguntas que lhe apresento. Bem, Pretátil, o que você pergunta? Não esqueça que você fala com Melide. E me diga, como você sabe que meu nome é Melide? Você mesmo me disse isso em nosso primeiro encontro, há muitos anos. Na verdade, eram dois de vocês, você e seu assistente Ophar. Aí eu perguntei, como é que vocês são dois? Você costuma dar a volta ao mundo em um, ou em três, ou em sete? E respondeu irritado, o que você sabe sobre esses números? Antes de continuar com a entrevista, faço uma pergunta aparentemente inútil. Na verdade, um tanto boba. Você, Melide, como o demônio, existe ou não? Ignorante. E como eu poderia não existir? Mentiroso. Quando lhe convém, você diz que existe. Caso contrário, você diz descaradamente que não existe. Quando naquela sessão, o curioso chamou a alma de uma pessoa falecida e você disse O diabo não existe. São sacerdotes que te ensinam esse lixo. Me diga, Melide, antes de você ser um demônio, quem era você? Fui um alto funcionário da corte angélica, um querubim. E agora sou um oficial de Satanás. Mas como você decidiu sair do paraíso e cair no inferno? Você não sabia que o inferno estava preparado para você? Por que se atreveu a se rebelar contra Deus? Ele, o Altíssimo, disse a mim e aos meus companheiros que nos testaria. Não nos disse que nos puniria com o inferno, no fogo eterno. E é fogo. Fogo. E qual foi a prova que foram submetidos todos os anjos? Aceitar que o Filho do Altíssimo assumiria a natureza humana. E nós, de natureza angélica, que é muito mais nobre que a humana, teríamos que nos humilhar diante dele e adorá-lo. Lúcifer, que brilhava como o sol no firmamento, rebelou-se. Se ele se tornar homem, disse, não o servirei. Serei superior a ele. A figura de um homem apareceu durante o teste. A figura deste homem foi coroada de espinhos ou estava numa cruz? Não, era a figura de um homem simples. Grandes hostes de anjos eram da opinião de Lúcifer. Uma terrível luta travou-se entre Miguel e Lúcifer. E entre fogo e enxofre, caímos subitamente no abismo infernal. Belo lucro que você obteve naquele dia. Infeliz anjo rebelde, você agora está arrependido pelo mal que causou? Arrependido? Nunca! Ele, o Altíssimo, não deveria ter se humilhado assim. Odeio e odiarei para sempre a Cristo, porque por causa dele me encontro no inferno. Quão injusto é esse Deus! Cometi apenas um pecado e estou condenado ao fogo eterno. Enquanto vocês têm muitos pecados e outros gravíssimos. Aquela mulher, a Madonna, se ao menos a tivéssemos também. Como você está organizado no inferno? Cristo lhe deu algumas ideias quando foi censurado contra ele por estar expulsando demônios com o apoio de Beuzebú, dizendo Como pode Satanás ir contra Satanás? Um reino dividido contra si mesmo cai em ruína, enquanto o reino de Satanás perdura. No inferno está o verdadeiro reino de Satanás. Lúcifer é o líder, o déspota. Aqueles que eram oficiais da corte angélica, são agora oficiais das hostes infernais. Fui um querubim e hoje sou um alto funcionário do reino de Satanás, com a tarefa mais lucrativa e interessante, que é empurrar para a impureza. Vocês, demônios, não precisam dormir para receber o pão de cada dia e não podem sentir o peso do cansaço. Como você conduz seu negócio? Odiar a Deus e nos consumir de raiva e ciúme das criaturas humanas Ao desabafar o ódio contra Deus, deveríamos sentir prazer. Em vez disso, tudo aumenta o nosso sofrimento. Ele pede mais esclarecimentos. Vocês são demônios que estão sempre no poço da fornalha ardente ou também podem sair dela? Com permissão do Todo-Poderoso, Lúcifer pode enviar demônios ao redor do mundo. Como sacerdote, você sabe que não pode examinar os planos divinos. Os demônios que vagam pelo mundo continuam a sofrer, porque estão sempre sobre a mão punitiva de Deus. Mas percorrendo o mundo, eles podem obter algum alívio. Entendo um pouco essa situação, porque Jesus disse Quando um demônio sai de um homem, ele anda por aí buscando descanso. E então, você mesmo, Melide, me fez entender isso, quando durante um exorcismo você me perguntou Diga-me para onde devo ir e eu irei. Sai para o mar no corpo de um peixe. Você me respondeu Procuro homens. E acrescentei E por que não quero entrar no corpo do peixe? Você respondeu E por que você não vai descansar no corpo das feras? Portanto, vocês, demônios, que vagam pelo mundo, enquanto sofrem continuamente com seu estado de condenação, podem ter altos e baixos de sofrimento. Vocês, demônios, quando andam pelo mundo, se Deus permitir, vocês podem tomar posse de um corpo humano. Os obcecados são prova disso. No Evangelho, falamos muitas vezes destas pessoas infelizes e possuídas. Quando não se pode apoderar-se dos homens, apoderam-se dos animais, como fez em Gerasa, no tempo de Jesus, entrando nos corpos daqueles porcos que pastavam. Podeis também tomar posse de certos lugares, como pode acontecer nas salas onde se realizam as sessões. E aí, podeis produzir fenômenos estranhos e aterrorizantes, para os quais é necessário um trabalho sacerdotal com bênçãos particulares. Você tem mais alguma coisa a perguntar? Ainda estou no começo. Apresento-vos a minha observação, fruto da experiência, que diz respeito à obsessão de homens e mulheres. Como você desfruta de um certo descanso no corpo humano, quando a obsessão lhe é permitida, você faz todo o possível para permanecer no corpo humano e recorre a seus numerosos ardis. Antes de mais nada, faz todo o possível para não ser reconhecido como demônio, para não ser afugentado. Escolhe corpos humanos que tenham alguma enfermidade, para que as pessoas, ao invés de prestarem atenção na possessão, prestem atenção na doença. No corpo de certos possessos, pode, portanto, haver doença e obsessão. Para não ser afugentado, você costuma dizer Sou um bom espírito e vim ajudar toda a família. Você teme exorcismos e quando é descoberto, engana o padre exorcista, tentando fazer com que as pessoas entendam a inutilidade dos ritos religiosos, de um modo que o padre, não vendo nenhum fruto, abandona os exorcismos. Você, às vezes, também usava essa tática comigo e eu tentava não cair na sua rede. Você se lembra, Melide, aquele homem por quem você era obcecado há mais de 20 anos? Bom, todos os dias eu fazia o exorcismo. Você resistiu. Comecei a fazer duas vezes por dia. E aí, com raiva, você disse Chega! Eu não aguento mais. Prefiro voltar ao Poço Infernal. Entre as armadilhas do obcecado, há também esta. Quando você é descoberto, você costuma dizer Eu sou a alma de tal ou qual morto. Você se lembra, Melide, quando durante um exorcismo perguntei Quem é você? Você respondeu Sou o Marechal Bluete de Palermo, morto há 16 anos. À medida que as orações continuavam, você se revelou Sim, eu sou o diabo. E por que você quer me expulsar? Que mal eu faço a esta criatura? Melide, eu gostaria de saber Por que vocês demônios preferem voltar para o inferno ao invés de se submeterem a exorcismos? Quando estamos no inferno, o sofrimento é grande. Durante o exorcismo, o sofrimento é muito grande. No inferno estamos, por assim dizer, longe de Deus. Durante o exorcismo, ficamos próximos da divindade. E o sofrimento aumenta, como quando o alma fornalha acesa. Quanto mais perto você chega, mais o calor aumenta. Quem poderia imaginar que tantos relacionamentos teriam que se desenvolver entre você, Melide e eu? Não de boa amizade, mas de lutas mútuas. E que lutas! Me pergunto diversas vezes brincando. Mas por que Melide sente tanta atração por mim? Ele me segue noite e dia para me atormentar em espírito e corpo. Você, ó diabo, é tão diligente em me perturbar, mas sendo o anjo das trevas, você prefere me molestar ou aparecer para a minha noite. Pretátil, não é preciso muito para entender o motivo do meu comportamento com você. Eu trabalho para arrebatar almas de Deus. E você trabalha para roubar almas de mim. Passa a vida escrevendo e divulgando livretos religiosos populares. E os leitores acreditam no que você escreve. Mas se você é poderoso, quando escrevo livros contra você e já escrevi quatro diretamente contra você, por que não paralisa a minha mão? Eu não posso. Esse cara, Deus, não permite. Lembra, Melídio, que você fez alguns meses atrás? Eu estava prestes a sair da cama. Eram seis horas. Você entrou no meu quarto com raiva e me agarrou pelo pescoço. Você queria me estrangular. Senti suas mãos em meu pescoço e em outras partes do meu corpo. A luta foi forte. Mas você venceu, porque Cristo lhe deu uma arma a qual não posso resistir. É a invocação do sangue de Cristo. Uma invocação que você repete continuamente quando estou sobre você. Naquela manhã, você tinha dois mil livros prontos para serem enviados. E por isso eu ataquei você. Já que estamos falando de suas manifestações diretas, esclareça-me algumas circunstâncias um tanto obscuras. Na noite de 24 de maio de 1963, você veio ao meu quarto. Você estava disfarçado de mulher. Ou melhor, de uma mulher grande. Você se jogou em mim. Tentei resistir, como sempre. Num determinado momento, você me deixou completamente imóvel. Então eu tive que sofrer seu ataque. Você sabe que quando nós dois brigamos, eu instintivamente mordo suas mãos e braços. Toco você com as mãos. Mas quando mordo você, não agarro nada com os dentes. Como é que te toco com as mãos? Ou seja, sinto os teus membros a tocar-me e não agarro nada com os dentes. Você recebeu a explicação naquela mesma noite. Imediatamente após o ataque daquela mulher, você me viu em forma humana ao lado da sua cama. Então você fez um estudo sobre mim. Você parou para observar minha tés, nervos, veias e estrutura óssea. Você viu o corpo humano em pele e ossos. Você teve um instinto de me tocar. Assim que sua mão tocou a minha, eu desapareci instantaneamente. E você ficou sozinho na sala. Nós, demônios, embora rebeldes, mantivemos nossa natureza angelical. Como a inteligência que supera toda a inteligência humana. Conhecemos muitos segredos da natureza. Por isso, podemos assumir qualquer forma sensível. E também podemos mostrar o que não existe fisicamente. Ou não mostrar o que existe. Ou fazer sentir diversas sensações ou não. O corpo daquela mulher que você sentiu em você e o corpo humano que você viu não existiam como tal. Mas agiam como se existissem fisicamente. Por que esse ataque aconteceu naquela noite? Por uma explosão de raiva contra você. Porque no dia anterior você foi recebido pelo Papa em audiência privada. E teve a oportunidade de lhe contar suas confidências. Das quais lamento. Parece-me que você faz tantos ataques contra mim de propósito e de forma inadequada. Você se lembra, Melide? Há quantos anos você me ataca no meio da noite? Você entrou no meu quartinho. Como sempre, atacou meu pescoço. Mas pouco pôde fazer. Pois como você viu, uma mão ameaçadora apareceu no ombro da minha cama. E depois de alguns minutos, você teve que me deixar e ir embora. E no final de julho de 1983, quando eu estava em Fiúgue, na pensão Santa Chiara, por que você veio e jogou uma granada de mão no meu quarto? Que tiro! E que explosão! Eu falei, dessa vez o Melide vai ter quebrado a pia, os espelhos e tudo mais. Em vez disso, tudo permaneceu intacto. Queria incomodá-lo, porque em Fiúgue, com suas conferências noturnas diárias, você tirou de mim as almas que eu tinha e elas retornaram a Cristo. E aí E aí E aí